Tem um livro do Roger Scruton, o grande conservador, que é bem legal, que é Bebo, Logo Existo. Não é Penso, Logo Existo. Bebo, Logo Existo. E qual é o ponto de vista dele? O conservador tem como uma característica, primeiro, a prudência. A gente trabalha com meio termo. Então, essa questão de liberar geral, eu concordo que você tem o direito de pensar assim. É um princípio, como você falou, esse é um princípio. Eu acho que um individual, acima de tudo, cada um faz o que quer, tudo bem. Nesse livro específico do Roger Scruton, Bebo, Logo Existo, ele fala que a civilização ocidental, ela foi meio que construída em cima do vinho. E ele diz, se você reparar, é interessante isso, se você reparar, como o cidadão da civilização grega, judaica ou cristã, como ele construiu a sua história, o vinho está ligado a rituais religiosos, a Cristo, o sangue de Cristo. Você vê que até religiões africanas aqui usam cachaça. Então, o álcool sempre teve isso. E depois ele passou para o banquete. E isso fez com que fosse como se fosse a graxa da engrenagem para que as pessoas pudessem rir um pouco dessa existência dura, se você for pensar de maneira... Amortece. Isso. Então, o álcool foi importante. E ele diz assim, é só observar como a nossa sociedade é mais feliz e tem muito mais coisas que comparar com uma comunista, por exemplo, ou outra mais religiosa fechada, como no Oriente Médio, onde as pessoas não podem beber. Pode falar, desculpa. E aí eu coloco por que tem isso aqui, exatamente por causa dos usos e costumes. Porque isso está dentro da nossa cultura. Então, quando você compara o álcool com todas as outras drogas, isso é uma injustiça. Porque o álcool, ele está acompanhando. A gente foi, de acordo com o Rodas Frutas, nesse pensamento que eu achei muito feliz, que é um pensamento prudente, porque eu não sou a favor de tudo ou nada. Esse pensamento não me pertence. Eu preciso olhar a realidade. Por isso que assim, eu não tinha nada contra a maconha. Eu não tenho nada. Cara, eu não tenho um pensamento a priori, como eu falei. Eu não tenho um pensamento a priori que eu vou ajeitar o meu estudo para chegar até lá. Não é isso? Não é isso? Eu vou olhar e vou falar assim, olha cara, se o daqui faz mal, não faz. Então, o conservador tem esse olhar. E eu tenho esse olhar para a realidade. Então, aqui, o álcool está aqui. Realmente, tem uma matéria no meu estudo que eu coloquei que diz que álcool e tabaco são as drogas que causam mais mal no mundo. No mundo. Por quê? Por que são as mais violentas ao organismo? Ah, que são as mais consumidas, né? São as mais consumidas. E aí que está um dos argumentos mesmo. Aumenta a base, né? É isso. Então, o meu argumento, né? Que eu entendo que isso é principiológico. Se você aumentar a base, assim, o ser humano como está deprimido, como a existência está dura. E como que você disse, né? As pessoas estão partindo para a covardia e não para a coragem. Eu acho que isso é tão deletério para o nosso tecido social que aí a gente vai discutir qual é o limite. Eu acho que a discussão é o ser humano se droga? Se droga. Desde que a gente, homem a homem, se droga. Independentemente de ser proibido ou não, o ser humano vai continuar se drogando. Então, a questão, o meu olhar é assim, vamos olhar para os fatos. Me tragam outros fatos. A gente senta, reúne, conversa. E vê assim, cara, de que maneira? Qual o impacto disso na sociedade? E essa é a minha preocupação. Minha preocupação real é essa. Então, o álcool tem essa coisa, sim, de reunir, de confraternizar, de quebrar o clima em situações tensas, de festejar, mas o álcool também traz muito prejuízo. Agora, o álcool...